Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, hoje vamos falar sobre polarização de transistora, e deixa eu pegar aqui só a canetinha, polarizar significa centralizar, mas centralizar o que? Polarizar também é determinar um ponto Q chamado ponto quiescente, e quiescente quer dizer ponto de repouso, então polarizar nada mais é que é centralizar ou encontrar um ponto de repouso que a gente chama esse ponto de Q, quiescente, certo? Mas polarizar também eu posso ter, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, fixassem bem sua atenção com relação a esse gráfico, vocês observem que nós temos uma reta, certo? Então esse ponto Q, ele pode se deslocar por toda essa reta, desde a saturação até o corte, então nós temos que a saturação e o corte são pontos extremos dessa reta, que a gente chama essa reta de carga, certo? Aqui esse gráfico IC, que é corrente de coletor, versus VCE, nós já vimos em outros vídeos, e a gente sabe que o transistor, se você utilizar um aparelho chamado traçador de curvas do transistor, ele vai dar um gráfico muito semelhante a isso aqui, então nesse ponto Q nós temos duas, nós temos um abcissa, que é esse ponto aqui, e nós temos uma ordenada aqui, que é mais ou menos aqui, certo? Então nós vamos ter uma corrente de coletor e um VCE, e nós temos dois pontos importantes, que é o corte e a saturação, e nesse primeiro momento, nós vamos ver exatamente esses dois pontos extremos, que é a saturação e o corte, e então o que é polarizar o transistor? É fazer com que ele tenha um determinado, uma determinada corrente de coletor, e uma determinada tensão coletor emissor, certo? Então polarizar é deixar o transistor em um ponto em que eu tenho esses dois fatores, o VCE e a corrente de coletor. Aqui nós vamos falar nesse vídeo sobre a polarização da base, que é um dos tipos de polarização, essa polarização da base, vamos dizer assim, é a polarização mais simples que tem, né? Como é essa polarização da base? Eu tenho um transistor, tenho um resistor de coletor, que a gente chama resistor de carga também, e nós temos um resistor que polariza a base com uma corrente constante, ou seja, a corrente que está alimentando a base aqui, a corrente que está vindo para a base, ela é constante, ela não varia, por isso que a gente chama de polarização da base, por quê? Porque nós estamos colocando um resistor que mantém a corrente de base constante. Pois bem, olhando esse circuito aqui, sob o ponto de vista daquele gráfico, o que é que nós vamos ter aqui? nós vamos ter um ponto Q aqui, que é aquele ponto que é sente, que para esse caso aqui, nós temos 5 volts, que é a tensão VCE, que é aquele botão VCE, porque o E aqui é zero, certo? Mas a gente pode também dizer que é o VCE, e 5 mA, que é a corrente de coletor, como está aqui escrito, ok? Então nós temos esse ponto aqui, a corrente de coletor nós temos, e o VCE nós temos, então a gente determina o ponto Q, que faz parte dessa reta de carga. Porém, nesse vídeo, nós vamos falar do transistor em corte e saturação. E aqui eu queria fazer uma observação a vocês com relação à polarização da base. Esse tipo de polarização, como esse tipo de polarização depende do beta, o HFE, como nós já vimos, que é o ganho do transistor, e como esse ganho do transistor depende do tipo do transistor ou do transistor em si, por exemplo, você pode ter um transistor BC548, um BD139, 2N2055, num circuito. E você vai fazer uma manutenção e vai tirar esse transistor e colocar outro exatamente igual. Vamos supor que você tire um BD139 e coloque outro BD139. Esse outro, ele muito provavelmente, ele não vai ter o beta, o HFE, o HFE, o ganho, exatamente igual ao anterior, que você retirou. E aí, o que é que acontece? Como a polarização da base vai depender, nós vamos ter uma dependência muito grande desse beta, essa variação de beta vai deslocar esse ponto Q ou para cima ou para baixo, dependendo do ganho do novo transistor. Então, a polarização da base, como ela depende do beta, certo? Como ela depende do beta, a gente evita usar o transistor nessa zona de amplificação. Por quê? Porque como ela depende do beta e essa amplificação depende do ganho do transistor, que a gente sabe que é corrente de coletor sobre corrente de base. E aqui vocês observam que a gente está dependendo aqui, olha, do resistor, da corrente que está chegando aqui, que ela vai ser multiplicada pelo ganho do transistor para a gente ter a corrente de coletor. Então, a gente evita utilizar esse tipo de polarização é nessa zona ativa. Aí vocês podem perguntar, então a gente vai utilizar onde? A gente vai utilizar esse tipo de polarização no corte e na saturação. Ok? Eu poderia... Aí vocês podem perguntar assim, e a gente não pode utilizar essa polarização aqui na zona ativa? Pode. Mas, voltando a dizer, o beta, ele depende da temperatura, ou seja, se você tiver uma variação de temperatura, vai variar o beta, esse ponto que vai subir ou vai descer. Depende do transistor, certo? Como eu acabei de falar no instante, se você tirar um transistor, vai estar fazendo um serviço, você tira um transistor, que ele está com polarização da base, e aí você coloca outro transistor com um ganho diferente, o que é que vai acontecer? Esse ponto que vai variar e amplificação também. Ou seja, você vai ter um amplificador que, de repente, você tem... Se você está com uma variação de temperatura, ele vai aumentando o volume até chegar à distorção, ou vai baixando o volume de acordo com a temperatura, e a gente não quer isso, a gente quer uma coisa estável. Então, esse tipo de polarização, a gente trabalha na saturação e no corte, ou seja, nos extremos. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Só para complementar, então, o ganho do transistor depende da temperatura do transistor, e depende também da corrente de coletor, ok? Também, se a corrente de coletor variar, esse ponto Q também aqui varia. Bom, o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é transistor em corte e saturação. Aqui a gente tem um transistor, certo? Normalmente, aqui tem uma corrente de coletor. Quando ele está em corte, ele trabalha como se ele fosse o interruptor aberto, ou seja, ele está em corte. Aqui o IC é zero. Não há corrente passando do coletor para o emissor, ou vice-versa, certo? E, na saturação, ele trabalha como interruptor fechado, ou seja, o IC, a corrente de coletor, vai ser o VCC dividido pelo RC. Então, eu quero que vocês fixem bem o seguinte. Quando eu quiser que o transistor trabalhe como em corte, eu olho para ele e vejo uma chave aberta. Quando eu quiser que ele trabalhe como um transistor saturado, eu olho para ele e vejo uma chave fechada. E aí, vamos ver mais adiante o que é que isso significa. Primeiro, vamos estudar o transistor em corte, certo? Em corte, nós já vimos que é uma chave aberta. Vamos ver. Ou seja, para um transistor estar em corte, é preciso que o ponto que é sente, ou a polarização dele, satisfaça essa condição aqui. O VCE, eu tenho. Porém, se você olhar o IC, quanto é o IC aqui? O IC vai ser zero. Então, para o transistor estar em corte, a corrente de coletor tem que ser zero, ok? Pois bem, se eu sei que a corrente de coletor é zero, e o VCE é igual ao VCC, ou seja, esse ponto aqui que nós vimos é um ponto que se iguala ao VCC, ou seja, a tensão da bateria ou da fonte de alimentação que está alimentando o transistor. No caso aqui, são 20 volts, certo? Então, eu tenho essas duas... Tem que satisfazer essas duas equações aqui. IC igual a zero e VCE igual a VCC, ok? Então, como é que eu satisfaço isso aqui? Vamos ver aqui... Não, isso aqui já é outra... Como é que eu satisfaço isso aqui? Primeiro, IC é zero. Ou seja, eu abro o transistor aqui, é como se fosse uma chave aberta, ok? Aqui eu tenho um resistor, é uma chave aberta, e aqui eu tenho um Tera, certo? É uma chave aberta. Bom, o que nós tiramos daqui? Eu tenho que, se eu medir a tensão daqui para cá, que é a tensão VCE, desculpem a letra, ela vai ser quanto? Quanto é a tensão daqui para cá? Vai ser esses 20 aqui, olha. Vai ser 20 volts, nesse caso aqui. Por quê? Porque está a chave aberta. Então, aqui eu vou ter... Essa parte aqui, ela está ligada com positivo aqui. Aqui está o positivo. E aqui ela está ligada com Tera. Só que não está passando corrente aqui. Então, não tem um Keller de tensão em cima desse resistor. A tensão aqui é positiva e não está circulando corrente, gente. A corrente não chega aqui e para ou chega até aqui e para. Não, simplesmente a corrente aqui é zero, olha. A corrente do coletor é zero. Então, não está passando corrente aqui. A corrente aqui é zero. Então, a tensão que eu tenho nesses dois pontos é a própria tensão da fonte. Então, ele está localizado aqui nesse ponto. Ok? Entenderam? E agora nós vamos falar do transistor em saturação. Transistor em saturação, nós temos aqui que o VCE agora é quanto? É zero. Certo? E a corrente de coletor, ela vai ser esse valor aqui. O valor máximo. Vamos ver lá. O que é que eu tenho aqui? A corrente de coletor. Veja bem, aqui eu não tenho um resistor de 3 kΩ. Aqui eu não estou dizendo que está passando uma corrente. Por quê? Porque o transistor, quando em saturação, ele está uma chave fechada, que é como o transistor em curto. O VCE aqui é quanto? O VCE é igual a zero. Só uma observação. A gente diz que o VCE é zero. Só que na prática, esse VCE não chega a zero. Ele chega muito próximo de zero. Mas não chega a zero. Por quê? Porque aqui eu tenho portadores minoritários de carga. Eu tenho fuga, um pouco de fuga no transistor, que é decorrência desses portadores minoritários. Isso não é um defeito do transistor. Isso é um fato real. Porque o ideal seria VCE é igual a zero. Mas a gente não tem isso. A gente tem um VCE próximo de zero. Certo? E qual é a corrente aqui? A corrente, gente, se aqui está um curto, vai ser o quê? Se eu venho a corrente e ela vem assim, para o terra aqui, então a corrente vai ser o quê? Vai ser 20. Dividido por 3 quilo-ohms. 20. Dividido por 3. Aqui está vermelho em cima de vermelho. Não dá para ver. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação. Ok? Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Que para que eu tenha um transistor em saturação, na hora que eu olhar aqui, eu penso transistor em curto. E a tensão dividida pelo resistor de coletor, ou resistor de carga, vai me dar esse ponto aqui. E o VCE próximo de zero. Ok? Bom, então, vamos recapitular. E o que eu quero que vocês observem é exatamente isso aqui. Veja bem. Aqui tudo bem, o transistor, da forma que está no circuito. Só que quando alguém falar assim, ah, esse transistor está em corte, aí você vai observar isso aqui. Você vai ter na sua cabeça uma chave aberta. Ele está em saturação, uma chave fechada. E o que é que isso implica? Se ele está em corte, o IC é zero. E o VCE é igual a VCC. Por quê? Porque está aberto, não está tendo corrente, não está tendo queda de tensão aqui. Certo? Então, daqui para cá, eu vou ter a própria tensão da fonte. E aqui? Aqui é um curto. Transistor em saturação, é um curto. IC vai ser quem? Aqui agora eu tenho corrente. Vai ser VCC sobre próprio RC. E o... Desculpe. E o IC? O IC vai ser... VCC sobre RC, como nós falamos. E o... E o VC? O VC vai ser... Desculpe. O VC vai ser zero. Ok? Por quê? Porque se é que é um curto, a queda não tem queda de tensão. A tensão é zero. Certo? Bom, gente. Eu queria mostrar para vocês dois circuitos aqui que eu fiz. Na verdade, esse circuito é igual a esse aqui. Certo? Aqui eu fiz num circuito ISA. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho uma chave de duas posições. Ok? Tenho uma chave de duas posições. Como ela está ligada aqui, ela está ligada direto no terra. Então, eu tenho zero volt aqui, zero volt aqui. O transistor aqui está em corte. Se eu mudar essa chave para cima, se eu mudar essa chave para cima, ele passa a ser um transistor saturado. Ok? Um transistor saturado. E aí, eu queria que vocês observassem o voltímetro aqui, que ele vai medir o VCE. Vai medir também aqui o VCE. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro lugar. Ele está em corte. Nós observamos que em corte, ele é uma chave aberta. Certo? Não está em corte. Como ele está trabalhando com uma chave aberta, não está vindo corrente para cá. Por isso que o LED está apagado. Certo? Ou seja, IC aqui é zero. Como é uma chave aberta, eu tenho quase a tensão da fonte. Por que está diferente desse para esse aqui? Porque tem uma queda de tensão aqui no LED. Ok? Veja que aqui, como não tem LED, a queda é a própria fonte. 9 volts daqui para cá. O transistor está em corte. Ou seja, aqui ele está aberto. É como se não tivesse transistor. Certo? E aqui também do mesmo jeito. Só que vamos mudar essa chave aqui. A gente muda essa chave para cima. Veja que caiu muito próximo de zero volts. Tem 56,11 milivolts. Aqui já está tendo corrente. Tem uma corrente aqui, certo? E a tensão também caiu aqui muito. Veja que ela caiu até mais. Por quê? Por conta da queda de tensão que tem no diodo. No LED aqui, né? No diodo emissor de luz. Então, aqui a gente pode dizer que a queda de tensão aqui está zero. A tensão aqui está zero. Zero. E a corrente aqui qual é? A corrente máxima é 9. Se eu quiser saber aqui, é 9 dividido por 220. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui. Vamos pegar um amperímetro. Pegar um amperímetro. Colocar um amperímetro aqui. E botar aqui, certo? Eu vou colocar esse resistor mais para cima. E vou colocar esse amperímetro aqui. Só para tentar medir. Essa. Não vou colocar esse não. Ok? Que vai dar um pouco mais abaixo aqui. Mas eu quero que vocês se concentrem aqui. Eu coloquei esse aqui LED só para vocês verem que. O LED acende, apaga. Acende, apaga. Depois eu vou mostrar, dizer a vocês por que eu coloquei esse circuito aqui em cima. Seria um circuito prático que vocês podem até montar em casa aí. Certo? Olha só. Corte zero e C zero. Saturação 40.64. Vamos fazer umas continhas aqui rápidas. Se eu tiver 9 dividido por 220 ohms. Quanto é que vai dar? Vezes 1.040.90. Muito, muito, muito próximo aqui a corrente de coletor. Ou seja, se eu divido 9 por 220. Eu vou ter essa corrente aqui. Aí você pode dizer, Sérgio, mas por que não está batendo assim exatamente como está aqui, gente? A gente já falou sobre isso. Eletrônica não é uma ciência totalmente exata. Exato. Como diz o professor Marcelo Moraes, 20% para mais, 20% para menos. Não queira encontrar resultados redondos, certinhos, até a milésima casa não. Não vai encontrar. É para isso que existem esses simuladores de computador hoje em dia. Até para você não estar desperdiçando peça. Você coloca o seu circuito. O circuito que você imaginou aqui. E você vai trocando mais ou menos as peças dentro daquele parâmetro que você descobriu. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que 40,90 é muito próximo a 40,64. Ou seja, que o resultado está batendo. Certo? Dentro de uma aproximação. Então, em corte, transistor aberto, 9 volts, corrente de coletor zero. Em saturação, eu vou ter aquele outro ponto, que é a corrente máxima, que é 9 volts e 220. Ou seja, agora vamos nos concentrar nesse circuito aqui de cima. Esse circuito é uma chave eletrônica. Por quê? Porque eu tenho corte, saturação, corte, saturação, corte, saturação. Vocês estão lembrados quando eu falei que se usa essa questão de corte e saturação nas máquinas digitais, nos computadores. Por quê? Veja bem. Olha só. Eu posso ter... Eu posso ter, não. Eu tenho, com certeza, dentro dos circuitos digitais, exatamente isso aqui. Esse chaveamento do transistor. Não só nos circuitos digitais. Até em fontes de alimentação chaveada, eu tenho um transistor, um tipo de transistor. Geralmente, a gente utiliza o MOSFET. Que ele faz exatamente isso, só que muito rápido. Muito rápido. Certo? Qual é a vantagem de utilizar o transistor como uma chave eletrônica? Veja, eu posso ligar e desligar aqui várias vezes essa chave. Quem vai dar problema aqui mecânico é essa chave. O transistor não. O transistor, eu posso utilizar, por exemplo, esse circuito. De forma que ele, vamos supor, ele meça um determinado nível de água. Eu tenho um circuitinho. Que quando a água chega em um determinado nível, ela fecha o curto. E aí, o transistor acende o LED. Aí, você sabe que o reservatório está cheio. Aí, o nível da água baixou. Ele desliga o LED. E por aí vai. E vai dar a imaginação de vocês criarem circuitos que dependam desse chaveamento. O que eu quero que vocês aprendam é, para você calcular o transistor nessa situação, o que você deve fazer? Como foi que eu fiz aqui para calcular esse circuito aqui? Certo? Vamos falar disso agora. Porque é uma coisa que sempre eu ficava me perguntando. Olha, como é que o cara conseguiu chegar a esses valores? Como é que eu faço para descobrir por que ele utilizou esse resistor 220 e aqui 2200? Essas coisas todas. É muito fácil. Quando se sabe. Veja só. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu quero com o transistor? Não é acender um LED? Eu não sei que a corrente do LED é em torno de 30, 40 miliamperes. Então, o que é que eu devo fazer? Se eu sei que a corrente do LED que eu quero aqui é 40 miliamperes. E sei que quando ele está fechado, ele está em curto e a corrente de coletor vai ser os 9 volts, vai ser dividido pelo resistor de coletor. Então, eu faço o seguinte. A velha lei de Ohm, eu pego os 40 miliamperes, divido por mil, para ter em ampere, certo? E pego, desculpe, eu pego os 9 volts, desculpe, eu pego 9 volts, porque vai ser tensão dividido por corrente. O que eu quero saber é o resistor que eu vou ter aqui, certo? Então, eu pego os 9 volts, divido por 0,04, que é 40 miliamperes que a gente tinha imaginado antes que vai alimentar o LED. Eu tenho o resistor de 225. Eu não tenho esse resistor no comércio. Qual o resistor que eu tenho mais próximo? 220. Eu posso utilizar? Posso. Por isso que não bate exatamente, entendeu? Sim, ok? Porque aí você vai variar o valor do resistor. Você vai utilizar um resistor comercial que já tem uma tolerância de 10%, 5%, entendeu? Para mais ou para menos. Mas o que eu... Então, eu pego o quê? 225. Eu sei que é um resistor de 225. Por quê? Recapitulando. Para eu saber a corrente de 40... Eu sei que a corrente que eu quero é de 40 miliamperes, porque o LED acende em torno de 30, 40 miliamperes. Ok? Então, eu pego 9 e divido por 40 miliamperes. Por quê? Porque ele saturado... Ele saturado... Espera aí. 40 não. 9 dividido por 0,04. Que é 40 miliamperes. Eu vou ter 225. Ele saturado, a corrente aqui no coletor vai ser... VCC dividido por RC. Lembra? Que nós vimos. Pois bem. E se eu quisesse que passasse por aqui 30 miliamperes? É fácil. Eu pego 9 e divido por 30 miliamperes. 0,030. Eu vou ter um resistor de 300. Aí, o que é que vai acontecer? Eu posso colocar um resistor de 300 aqui? Posso. Vocês vão ver que o LED vai acender. Mas com um brilho menor. Brilhozinho menor. É imperceptível. Eu poderia utilizar os 300 aqui. Sem problema nenhum. Entendeu? Mas eu quis que aqui fosse 40 miliamperes. Então, usei 220. O LED ficar bem fortão. A luz. Entendeu? Bom. Se eu sei... Se eu sei que a corrente é 0,04. Certo? Agora eu vou dar uma dica. Para vocês que eu nunca vi nenhum vídeo. Ninguém tratar sobre isso. Ok? Quando eu estiver trabalhando com o transistor em saturação. Veja que eu estou fazendo os cálculos aqui para a saturação. Que é ele como se tivesse um curto aqui. O transistor em saturação. Para que eu tenha plena certeza de que realmente ele está saturado. Eu digo que o beta dele é 10. O que é que isso quer dizer? Não me importa o beta desse transistor. Eu vou dizer que é 10. Que é um beta muito, muito pequeno. Por quê? Porque beta 10 é difícil você encontrar um transistor com beta 10. Você vai encontrar ele com um beta maior. Se eu digo que é um beta 10, qualquer beta que ele tiver, já vai satisfazer. Porque o ganho dele vai ser maior. Então, eu vou dividir isso aqui por 10. A corrente de coletor por 10, eu vou ter a corrente de base. 0,004. E aí, como eu tenho a tensão, eu encontro o resistor. Lei de Ohm. Vai ser 9 dividido por 0,004. Que vai dar 2.250. Eu não tenho isso no comércio. Então, eu pego 2.200. Foi o que eu fiz aqui. Ah, Sérgio, e agora para calcular ele no corte? Joga a base dele para o 0, para o Terra. Pronto. Por quê? Porque eu vou ter 0 aqui. Eu não vou ter corrente aqui. Eu não vou ter. Porque Terra aqui, você joga essa parte aqui da base para o Terra. Você joga a base para o Terra. O transistor é NPN. Ele precisa de uma polarização positiva aqui na base. Eu estou jogando uma negativa. O transistor vai cortar. Ou seja, ele vai ser uma chave aberta. E aí, pronto. A gente criou aqui um sim e um não de computador. Ou um não e um sim. Como vocês queiram. Aqui é um circuitinho muito simples. Mas é um circuito digital. De duas fases. Uma é on e outra off. Um sim e um não. É isso que o computador faz. Só que um circuito bem mais complexo. Nas instruções on, nas instruções ou, que é o, not, que é não. Ele faz exatamente isso. Então, e aqui você também pode trabalhar com ele assim como uma chave. Dependendo, apare bem. Dependendo da corrente que você queira aqui. Um transistor como o BC548. Não vai suportar a corrente aqui. Se você quiser uma corrente de 1A. O transistor do BC548 não vai servir. Vai estar servindo aqui. Para ligar um ledzinho que é 40 mA. Porque é a corrente máxima. Vocês estão lembrados do datasheet. Que nós já vimos um vídeo também. Pessoal, olha. Os meus vídeos. Do início até agora. Se vocês analisarem. Se vocês vêm acompanhando. Vocês vão observar. Que é praticamente uma aula. Então, é necessário que cada vídeo. Vocês vejam, revejam. Se tiver dúvida, pergunte. O datasheet diz que. O IC do BC548 é em torno de 100 mA. Então, se eu estou trabalhando com 40. Eu não cheguei nem na metade. Então, ele aguenta. Ele não vai esquentar. E não é para esquentar esses transistos. De pequena potência. O de média potência já é. Que ele já vem com o capsulamento. Já para você colocar um dissipador de calor. E o de alta potência também. Agora, de baixa potência ele não tem. É nem local para você fixar um dissipador de calor. Então, se é 100 mA. E eu digo que vai alimentar um LED de 40. Tranquilo. Porque eu posso deixar a vida toda ele ligado. O aquecimento que ele vai ter aqui. É muito, muito pequeno. Você não vai nem observar. Certo? Então, é isso. Mais ou menos para você calcular. O transistor. Nesse caso aqui de saturação. Certo? E de corte. É assim que se faz. Você calcula a saturação. Como é que eu quero aqui a corrente do coletor? O que é que eu quero alimentar com esse transistor? Ah, um LED. O LED é em quanto? Mais ou menos. 30, 40 mA. Pronto. Eu tenho o IC. Se eu pego o IC. Se eu pego a tensão. E divido pelo IC. Eu vou ter o resistor limitador. Dessa corrente. Pronto. Com o resistor limitador. Eu aí, sabendo a corrente de coletor. Agora que eu já sei. Que eu já tinha fixado. Pego. Divido por 10. Que é um parâmetro que eu digo. O beta tem que ser 10. Para que eu tenha uma saturação. Chamada saturação forte. Que eu digo que o transistor realmente está saturado. Quando o beta dele é 10. Então, divido por 10. Eu tenho a corrente da base. Se eu tenho a tensão e a corrente. Eu tenho o resistor também. Então, o que é que nós temos que descobrir. Quando nós estamos polarizando o transistor. Nada mais do que os resistores. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, pergunte. Se não entenderam como a gente calcula que os resistores. Também pergunte. Mais adiante, nós vamos fazer alguns exemplos práticos mesmo. Com o transistor na bancada. Com o LED. E aí, vocês vão ver que a gente pode criar vários circuitos. Vocês já podem criar vários circuitos. Com essa ideia. Com o transistor. Ele funcionando como uma chave. Volto a dizer. Polarização de base. Você pode fazer também um amplificador de som. Pode. Mas aí, dependendo da temperatura e tudo mais. Isso vai variar. Depende da corrente do coletor. Depende do transistor. Depende de vários fatores. E como chave, não. Veja que eu determinei aqui que o beta era 10. Acabou. Eu não procurei nem saber. É só dividir por 10 aqui. Já calculei o resistor de base. Tranquilo. Sem problema. Nem saber qual era o beta desse transistor. Eu procurei saber. Ok? Para trabalhar com saturação e corte. É assim. E para corte? Corte e joga a base aqui. Para uma polarização diferente. Se ela é NPN, joga a base para negativo. Se é PNP, joga a base para positivo. Ok? Mesmo raciocínio que eu usei para NPN, eu uso invertendo a tensão. Espero que tenham gostado. Dê um joinha. Se inscreva. É quem não inscreveu no canal. E abaixo aí também tem dois links. Um que é de doação. E outro, um curso também. Que eu tenho em vídeo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Fique com Deus.